Porque, assim, a ideia é, a ideia da mentoria, né, é que a mentoria, a pessoa se sente abraçada, né, e ela une duas coisas. Eu, como mentor, o meu papel hoje, Felipe, é mentorear, acompanhar você, né, mas, assim, trazendo pra você sempre o entendimento que, por exemplo, como você falou, eu vou te passar o caminho. Tipo, olha, o passo a passo é esse, né, você vai trilhar essa caminhada aqui. Só que é 20% do que eu tô fazendo, 80% é você que tá fazendo. Então, tipo, é você no teu dia-a-dia. Exatamente. Se você não se comprometer, não vai ter sucesso. Eu costumo dizer que é igual o personal, né, ele passa ali a série pro cara fazer. Se o cara não malhar, mano, ele não vai ter o resultado. É igual o cara quer fazer dieta. O cara pode ir na melhor nutricionista. Ela vai passar a dieta. Se ele não fizer, não vai perder peso. Não vai ganhar massa. Isso aí. Então, acho que essa é a ideia básica da mentoria, entendeu? E tá dando certo pra você, cara. Eu fico feliz porque tá quebrando esse bloqueio que a gente tem, né, de querer as coisas rápido, né, e ao mesmo tempo também não querer estudar, né, não se esforçar. A gente vem dessa cultura, né, infelizmente aqui no Brasil é assim, né, a gente não tem essa cultura. Por isso que 3% da população é fluente em inglês, porque os caras entram no curso colocando a responsabilidade da fluência dentro do curso. E aí o cara só estuda uma vez por semana, não tem contato com a língua, não faz nada e não tem o resultado. Ele se frustra. Então, acho que basicamente é isso, velho. Eu acho que você alinhar aqui o que a gente tá vendo na mentoria, essa caminhada, o passo a passo, né, e colocar isso em prática, né, cara, é sucesso. Vai explodir, mano. Vai tirar onda. Tem tudo pra dar certo, bicho. Feliz da vida contigo. Como eu falei na primeira aula, cara, eu vou me comprometer não com você, mas comigo, entendeu? Porque você, como você falou, 20% é seu, com todo o êxito, né, com toda a qualidade. Agora, os 80%, eu tenho que dar os meus 100%, né? Perfeito. É isso. É isso. E a gente tá aqui assim, né, cara? É o que eu falo pra você. Eu tô aqui hoje, eu faço com muito carinho, cara. Eu faço o que eu amo e eu dou o meu tudo, velho. Eu tô aqui, tem gente mandando mensagem pra galera que tá pra mim aqui, velho. Um monte de aluno. E daqui a pouco eu vou responder essa galera, um por um, sabe? E a gente faz isso com muito carinho, entendeu? Então, assim, eu dou o meu tudo. Só que, tipo assim, agora é o nosso momento, é a nossa mentoria. Então, eu não vou ficar respondendo ninguém agora. Mas quando acabar aqui, eu vou comer e vou responder a galera. Porque a gente faz com carinho, mano. Entendeu? E eu tô aqui pra dar o meu tudo. Então, se o aluno também tiver essa consciência, tipo, pô, o cara tá lhe dando tudo dele. Eu também vou dar o meu tudo. Eu acho que essa é a consciência. Se você martelar isso aí todo dia, construir esse mindset aí, mano, sucesso. Vai tirar onda, vai voar, vai cair pra dentro.